Achei E aqui Continua o bate bola Os últimos reajustes Do elenco do Coritiba Da antiga usina Vai fazer um grande jogo Amistoso diante do poderoso São Simeão Futebol Clube Hoje num domingão ensolarado Um domingão recheado de confronto Pelo futebol amador de cada município alagoano E aqui não podia ser diferente Meu patrão